Semana para você fechar um grande negócio e semana para levar um japonês de verdade para a sua garagem é esta. E o local é aqui, Nissan X da 15 de novembro, que preparou pacotes incríveis, ofertas imperdíveis. Vale a pena você vir para cá para trocar de carro, porque nesta semana a Nissan X da 15 de novembro está com uma semana imbatível de negócios, Marçal. Isso mesmo, Fábio. Estamos em fechamento, em fecha-meta. Não perdemos negócio. Venha com a vontade que eu vou lhe entregar um carro zero quilômetro. Não perca as grandes ofertas que nós temos. Venha para cá. Está com vontade? Então vem para cá. Vem para a Nissan X da 15 de novembro. Olha só a primeira oferta. Para esta semana, Nissan March SL, câmbio automático, só R$ 62.900. Eu disse apenas R$ 62.900. Para esta semana, Nissan Versa, câmbio automático, NIC, só R$ 73.900. Apenas R$ 73.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan X da 15 de novembro. Para esta semana, Nissan C3-SV, só R$ 89.900. Apenas R$ 89.900. Para esta semana, na Nissan X da 15 de novembro, tem a nova Nissan Frontier. Últimas unidades por apenas R$ 155.900. Eu disse apenas R$ 155.900. Agora para fechar as ofertas da Nissan X da 15 de novembro, para esta semana, tem o Nissan Kicks SV por apenas R$ 89.900. Eu disse apenas R$ 89.900. Não dá para perder esta semana para trocar de carro aqui na Nissan X da 15 de novembro, Marçal. Isso mesmo, não perca as ofertas, as condições especiais. Nós temos taxa zero, facilitamos a sua entrada, parcelamos no cartão de crédito. Então não perca tempo, venha para cá. E quem fechar negócio comigo na segunda-feira e falar assistindo o Ben 10, ganha o emplacamento IPVA Cortesia. Não perca, venha para cá. Vem para cá, vem para a Nissan X da 15 de novembro. Afinal de contas, o seu próximo carro está aqui.